Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, prensa, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, pelas redes sociais, senhor presidente, trago o pequeno expediente para trazer uma grande preocupação de dois fatos que aconteceram na cidade de São José de Ribamar na última semana. Dos fatos que nos preocupam, foi a invasão, assalto na casa de dois vereadores de oposição em São José de Ribamar. É impressionante que em menos de 48 horas, assaltaram a casa de dois vereadores de oposição, com as mesmas características. Três elementos que, com as mesmas características, amarraram os vereadores, seus familiares, levaram seus pertences e com um detalhe que nos deixa muito preocupados. A primeira foi na quinta-feira, na casa do vereador Clóvis do J. Câmara, invadiram a casa dele, amarraram ele, a esposa, a família e levaram seus pertences. No sábado, entraram na casa da vereadora Luciana, amarraram ela, o esposo, a pessoa que estava lá e com um detalhe que é mais preocupante, que aí eu chamo a atenção das autoridades, já comecei com o secretário de segurança, que mandaram recado, disse, olha vereadora, nós vamos poupar sua vida, que a ordem foi para lhe matar. Falei isso com a vereadora hoje pela manhã, o presidente da Câmara, Dudu Diniz, já tinha me relatado, e é muita coincidência, não quer fazer juízo de valores aqui, é muita coincidência, na mesma semana, dois vereadores de oposição, com as mesmas características de amarrar as pessoas, três elementos, né? Então eu já entrei em contato com o secretário de segurança, com o comandante do batalhão, eu tenho certeza que a polícia irá ilucidar esse caso, a polícia que vem fazendo um grande trabalho, irá com certeza pegar esses marginais, esses bandidos, e eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar a saber de fato, se foi apenas só um assalto, uma invasão na casa para roubo, ou se tem coisa a mais. Porque não se pode conceber, é, em uma, em menos de 24 horas, é algo de se deixar assim, é, com uma dúvida, em menos de 24 horas, dois vereadores de oposição. Portanto, senhor presidente, eu venho aqui a essa casa, pedir para que as autoridades competentes tomem as devidas providências, já falei com o secretário de segurança, com o comandante do batalhão de São José de Imbamar, que vem fazendo um grande trabalho, eu tenho certeza que eles vão pegar esses bandidos, é, para que eles não possam mais fazer mal, não só o vereador, mas qualquer que seja a família em São José de Imbamar ou qualquer outro lugar. Esses meliantes não podem ficar soltos, não podem ficar, continuar, não podem ficar, é, continuando, dando, fazendo aquilo que assusta a população de São José de Imbamar, que é a violência invadindo as casas, roubando aquilo que o cidadão tem. E, portanto, é algo que eu quero registrar aqui com muita tristeza, com preocupação, esse fato da invasão e roubo na casa de dois vereadores em São José de Imbamar. Muito obrigado.